Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Lá de um dedo eu posso ouvir Mas Senhor Deus Esse vídeo vai ser Acerca de um assunto que eu toquei Um vídeo que Acerca de Segundo o Pessoal no Ciências capítulo 2 Eu toquei um assunto Uma situação desses vídeos Eu já aprendi Se eu vou só Pôr o que eu falar no ar Sem edição Vai ser difícil Por causa que a minha mente Tem tantas coisas que eu quero transmitir E as vezes eu saio num trilhozinho E eu falo Ai eu to perdido no mato Como é que eu volto atrás Para ficar no assunto E essa foi uma dessas Eu falei um pouco sobre esse assunto E eu queria abranger Essa Essa situação Quando eu estava lendo essa mensagem Estava preparando uma mensagem E o Senhor Pegou o meu coração Tão Tão Poderoso E Me ajudou a entender tanta coisa Irmãos Eu aprendi Com essa Preparação Dessa mensagem Que uma das Maiores Uma das maiores Verdades Que Jesus Transmitiu Quando Estava aqui Andando No seu ministério De três anos e meio Foi dado para Uma pessoa que nem era Um dos seus discípulos Aliás As circunstâncias Dessa verdade Sendo transmitido Foi até um tanto engraçado Porque a verdade foi dada para Uma mulher Que naquela cultura Você sabe Essa era Para um rabino Falar que uma mulher Já era Uma coisa Uma coisa Escandalosa 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 E Além do mais Uma mulher samaritana Os rabinos Naquela época Tinha um costume De dizer Graças a Deus Eu não sou Eu não sou Cachorro Eu não nasci Mulher Cachorro E nem Samaritano Em outras palavras Samaritano Estava abaixo Do nível Dos cachorros E das mulheres Desculpe irmãs É o que É o que Jesus Filho de Deus Deus Na carne Tomou tempo Para uma mulher Samaritana Vocês sabem A história Não vou entrar Em pormenores Mas eu adoro Essa parte Das escrituras Que falam o seguinte Eles estavam Para passar Para o norte Era Em versículo 4 De capítulo 4 De João Era Innecessário Passar Por Samaria Que Pensa Por que? Por que? Para encurtar O caminho Ao redor Da Samaria? Não Ele tinha uma Hora marcada Com uma Mulher Samaritana Hora marcada Incrível Eu me lembro De uma das músicas Que gostava tanto De entoar Eu sou músico Eu gostava demais De começar a cantar Nessa noite Feliz Nesse santo lugar Eu marquei um encontro com Deus A mulher Samaritana poderia ter cantado Cantado Nesse dia feliz Nesse dia feliz Nesse santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Esse foi o encontro Vocês conhecem a história Que Jesus mandou os discípulos para a cidade Para pegar um lanche e coisas assim Estava lá no Poço de Jacó Ao meio dia As mulheres não Iam pegar Água do Poço naquela hora Porque era o calor do dia Eles estavam preparando almoços Ou sei lá o que Porque essa mulher De má fama Cinco maridos Convivendo com outro homem Que não era seu esposo Vergonha Provavelmente passando tudo Quanto era vergonha E ela saia sozinha Ao meio dia Quando as outras mulheres da cidade Na vila Não estavam presentes Foi para esse Poço E vocês sabem a história Jesus perdeu Água E ela estranhou Que esse homem Obviamente Um líder religioso Pelo vestido Rabino Ela Ela ficou tão chocada Que ele até falaria com ela Como vocês sabem A história Não vou entrar em pormenores Porque é tão conhecida essa história Então Se você soubesse A água que eu tenho Para te dar querida Você iria me pedir Essa água Para nunca mais ter sede Me dê essa água Tudo aquilo Quando Ele falou É Você tem Cinco Já tevem Cinco esposos E o homem Que estava junto contigo Agora Ele nem te ama O suficiente Para te pedir em casamento E ela Eu te vejo Eu vejo que tu és profeta Aí Aí ela fez a pergunta Ela podia Perguntar Jesus Qualquer pergunta Ou pedir Qualquer favor Ela é profeta Que coisa Ela podia Perguntar Tu podes cuidar desse assunto Dessas mulheres Fofoqueiras Na vida Tu podes fazer Encanamento Interno Para eu não precisar Se tu és De Deus Tu podes fazer Um milagre Encanamento Embutido Na minha casa Para não ter que Viajar até Sabe qual Foi a pergunta Dela Irmãos Do coração Sai Sai As palavras Do que está no coração Isso mostra Que estava Incomodando ela Qual Era a pergunta Dela A pergunta Era isso Nossos Em versículo 20 Nossos antepassados Adoraram Nesse monte Mas vocês Judeus Dizem Que Jerusalém É o lugar Onde se deve Adorar Puxa Uma mulher Com esse tipo De bagagem Está preocupado Com adoração A Deus Ou a graça Do Senhor Eu não sei O que você Tem tido No seu passado Pecado O que for O caso Você sabe Que o único pecado Que Deus Não perdoa O único pecado Que Deus Não perdoa É Eu sei pastor É o pecado É o pecado Da blasfêmia Contra o Espírito Santo Você sabe O que quer dizer isso? Deixe-me Traduzir O único pecado Que não É Perdoável É o pecado Não confessado Em arrependimento Pare para pensar nisso Mas se o O pecado O blasfêmia O blasfêmia Contra o Espírito Santo Quer dizer isso? O Espírito Santo Não vai convencer do pecado E sem ele convencer do pecado Não existe arrependimento Então se você tem arrependimento Não importa de que você aprontou Você se sente arrependido? Você não atravessou a linha, querido Você não atravessou a linha da graça de Deus Confessem arrependimento Aceita o perdão de Deus Pois sim, dessa mulher Ela não tinha condições de estar preocupado com adorar a Deus A vida dela estava tudo irregular Não Ela tinha um sede para Deus E o encontrou Nesse lugar Do poço de Jacó Então Jesus respondeu Aqui irmãos É a verdade que eu queria transmitir Isso transformou O meu entendimento Mudou O meu entendimento tanto Jesus deu para essa mulher samaritana Verdade que Eu acho que tem Escapado muitos na igreja Escute aqui Como escapou os discípulos Eles estavam na cidade Essa verdade Escapa muitos teólogos Hoje em dia Jesus declarou Creia em mim mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão O Pai Nem nesse monte Nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto Está aqui irmãos Escute No entanto Está chegando a hora E de fato já chegou Em que os Verdadeiros adoradores Adorarão Adorarão O Pai Em Espírito E em Verdade São Esses Os Adoradores Que o Pai Procura Deus É Espírito E É necessário Que os seus adoradores O adorem Em Espírito E Em Verdade Irmãos Esse versículo Esses versículos Vão ser a base De muitos Vídeos Desses Se Deus me ajudar Porque Isso muda tudo Isso Isso faz Sabe que eu acho Nesses versículos A razão Porque existe mal No mundo Porque existe pecado Porque A igreja vai sofrer Eu entendo tudo Através desses versículos Você vê essas verdades Embutidas Nesses versículos Provavelmente não Porque eu não enxerguei Eu tenho 66 anos de idade Queridos Eu não enxerguei Essas verdades Por 65 anos Da minha vida Foi nesse ano Nesse ano Agora Que o Senhor Abriu o meu entendimento E eu falei Ai, ai, ai Agora Tudo encaixa Mas Para explicar O que aconteceu Na minha vida Essa transformação Doutrinária Vai me levar um tempo De vários vídeos Mas esse é o começo Eu quero terminar esse vídeo Com isso, irmãos Um convite Eu não sei Quem estará assistindo esses vídeos Eu sei que o Espírito Santo Está me levando a produzir esses vídeos É difícil, irmãos Se cometer erros gramáticos E não ir atrás E tentar corrigir Eu não posso Eu espero que só escute meu coração Eu me identifico tanto com o profeta Jeremias O profeta chorou lá Do Senhor Eu choro o tempo todo Porque eu vejo o povo Sem pastor Sem Sem alguém Para cuidar Para encaminhar E eu não posso fazer nada Eu sou Eu sirvo como pastor De uma igreja bem pequenininha Era maiorzinho Numa Padrão americano Mas Eu cuidei do assunto Eu acho que as pessoas não gostam da verdade É mais verdade que eu prego Menos gente que tem Mas eu continuo pregando Eu amo as pessoas As pessoas sabem que eu os amo Eu os amo de verdade De coração Mas a verdade A verdade Timóteo Paulo fala para Timóteo Me lhe diz Que as pessoas não iam aguentar a verdade E eu estou vendo esses dias que Eles querem tampar os ouvidos E falar não, 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 não Não quero ouvir Não quero ouvir Que talvez venha sofrimento Não, não, não E quando eles começarem a ver Vai ser tarde demais Para preparar qualquer coisa Se você ainda não assistiu o vídeo Preparações Por favor Por favor Assiste Porque especialmente Se você mora numa Grande centro urbano Irmãos Assistem aquele vídeo Dar sugestões práticas Em quais coisas devem se pensar E por favor Em nome de Jesus Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida O Espírito Santo entrar na sua vida Você não declarou Jesus como seu salvador Faça isso agora Fala ao Jesus Santo no meu coração Me perdoe dos meus pecados Eu confesso meus pecados Em arrependimento sincero Eu quero ser adotado Na sua família Ser um filho teu Entra na minha vida Me adote Na sua família Como filho Em nome de Jesus Querido Querido Se você orou essa oração O Espírito Santo entrou na sua vida Ele entrou Nosso Deus trino Entrou na sua vida Querido Jesus é o seu salvador O seu Senhor E um dia ele vai parar Para te levar Para estar junto com ele Para a eternidade Oh sim Eternidade Eternidade Eu vou ter que Tratar esse assunto também Que Deus os abençoe Maraná Que Deus te perdoe Quem dá O labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado Chegar Que destino Há de ter Tua alma qual será no futuro o teu lar meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vai aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam e vão mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vai e qual vai aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar por acaso por acaso tu riste oh amigo quando ouviste falar de Jesus mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz meu amigo meu amigo hoje tu Cristo te quer te quer libertar meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte de qual vai aceitar amanhã amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar amanhã cgua 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 n cgua Obrigado.